Abençoados, olha que imagem maravilhosa Pegou aí? Olha aí, só o fundo Praia de Botafogo, entrada de Botafogo Morro da Urca Pão de Açúcar Espetáculo, né? Olha aí, vista aqui do alto Maravilhoso E não está por cá, filho, olha aí Olha o espetáculo Olha aí Top, 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 hein? Maravilha Maravilha E aí